SW4 2014 com 150.077 quilômetros e olha isso luz do T-Belt acesa eu vou dar partida nela aqui vejam só e perceba que a luz do T-Belt continua acesa essa é uma luz alarme que significa que chegou a hora de trocarmos a correia dentada da caminhonete olha lá e neste serviço aqui de 150 mil quilômetros vamos realizar a troca da correia obviamente e mais uma revisão na caminhonete vamos olhar e vamos solucionar alguns inconvenientes passados pelo cliente e só que a caminhonete tá com a luz acesa você já trocou a correia dentada e não apagou a luz do T-Belt assista esse vídeo até o final pois eu vou ensinar a apagar essa luz do T-Belt você vai acompanhar como chega a correia dentada de um ralo de uma Toyota Hilux ou a SW4 que é o mesmo motor com 150 mil quilômetros e mais uma revisão completa após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui que os falam de tão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classinha combatentes eu já falei se você assistir um vídeo você fica fã assista dois vídeos então você fica alucinado desse canal teve gente que assistiu no meio vídeo ficou fã teve um que ficou lendo comentários ficou fã e assim vai então portanto não perca mais tempo já se inscreve no BDA 4x4 para você ficar informado de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4 diesel somos oficina uma marca especializada em caminhonete principalmente na marca Toyota se eu der um eu der uma geral que é só tem Toyota hoje aqui e vocês vão ver e se você gosta desse conteúdo não perca mais tempo e dá aquele like top aí do agora agora você não dá o like agora você vai esquecer de dar o like então dá o like agora beleza como vocês viram na introdução do vídeo SW4 2014 150 mil quilômetros realizando revisão de 150 mil quilômetros sabia não não Netão esse é de 10 mil tá bom tá bom mas com a correia dentada sim correia dentada e como eu já falei para vocês o pessoal me perguntou assim Netão eu troco a correia dentada por tempo quilometragem vocês vão ver essa caminhonete aqui 2014 estamos 2023 10 anos de uso 9 anos de uso para ser mais preciso e vocês vão ver o estado da correia dentada vocês vão ver daqui a pouco vamos lá ver vamos lá que vocês querem ver essa caminhonete certamente que sim quem melhor do que ele mesmo vai estar agarrado na orelha Mr. Hilux o pai da Rebeca todo o profissionalismo todo o olhar olha aí olha só agarrado na orelha guerreiros menino filho de Dona Santino menino de velho com o que que você achou aí meu filho ah não é o calcinho né para guardar vocês viram aí guerreiros por isso que não perde as peças olha olha lá vocês viram aqui ele tá fazendo um montinho de parafuso aqui seus olhos olha aqui olha que coisa profissional gente meticulosa olha isso aqui tá fazendo um montinho de itens desmontados aqui para lavar e voltar para o veículo protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva guerreiros o cliente vai levantar ela vamos lá eu vou mostrar aqui ó vou ver o olho da direção eu posso estar enganado mas essa caminhonete que a gente fez uma revisão de 80 mil nela ou por volta disso certo agora corredentada vamos lavar essa frente do motor aqui lavar o painel frontal trocar o aditivo lavar o radiador a corredentada vocês vão ver quando a gente tirar eu quero mostrar para vocês com 150 mil como fica certo pode levantar milionário barulho e aí o cliente reclamou para gente um barulho quando freia e o barulho quando tá em baixa velocidade e a luz do t-belt isso mesmo a luz do t-belt vocês viram na introdução do vídeo que é o alerta que a toyota inteligentemente colocou nos painéis as caminhonetes que tem corredentada para avisar para avisar o momento da troca portanto saibam disso vamos lá aqui aí a gente vai tirar o o serviço que resolve isso aqui será que o barulho que o cliente reclamou essa bucha aqui é totalmente estourada olha o lado de lá olha aqui é certo amortecedor original né milionário o amortecedor aparentemente original já tinha começado a vazar ali vazamento então temos amortecedores para trocar certo eu vou mostrar para vocês o cárter do câmbio eu vou puxar o histórico dela mas qualquer maneira ele tá na hora de trocar o óleo do câmbio dela com 150 mil quilômetros olha lá e aqui essa mancha úmida de óleo não é vazamento é a graxa do cardan que tem uma recomendação boa lá certo aqui não aqui tem um merejadinho no no cárter no cárter do câmbio portanto tá na hora de trocar que vai acumulando sujeira vai acumulando tudo e e sujeira sabe que vai comprometendo o sistema como um todo certo então guerreiros aqui combatentes aqui tá olha aqui a bucha da moça do que eu mostrei para vocês estourada não é tão dá para trocar bucha então aqui na minha cidade o bastião ele faz bucha de chmelo Raider só do Raider que aguenta fica 110 reais mas vai procurar vai coçar as costas com serrote mentiroso seu mentira o seu cara de pau rapaz para de mentir rapaz Oxi que mentira liga na torta e vê quanto tem uma bucha dessa aí a do bastião de chinelo Raider deve ser boa mesmo guerreiros como você estou com 150 mil quilômetros rodados você vai trocar e trocar bucha meu Deus do céu não sei mas toda vez que você mostra sistema que tem que trocar que tá com a bucha ruim aqui na minha cidade o bastião faz de mandioca faz de cana e fica bom e hoje você acredita que 11 acredito daquele serviço da casa direção o cara falou bem assim ó o bastião fez ele fez aqui por 110 reais que não você acha que alguém tira a casa direção de ralucos por 110 do lugar eu chamo se um alinhamento é 100 120 como que alguém tirou a caixa por 110 e botou as bucha ainda e ficou bom e tem gente que acredita cara e pelo amor de Deus velho gente pessoalmente que nem sente leva lá para o bastião então leva lá para o bastião vai lá vai ter um mecânico chamado bastião que a gente segue a gente vai ficar ofendido né ou não fica não hein ou não fica ofendido não e quando toda vez que eu falo esses nomes eu lembro do Geraldo o Geraldão que me deu a camisa carvão seu Geraldo não me usar porque que eu lembro dele porque apareceu um maluco aí dono de renegade e o geral e aí virou Geraldo é a partir do geral a gente criou uma série aqui no canal dos manuais atrás certo a gente entender o manual de caminhonete este vídeo aqui e o o o devido ao Geraldo a turma dos mal-vindos só que o nosso Geraldão o nosso carvão seu Geraldo o nosso carrado na oriã nunca esquentou a cabeça com o Geraldo então gente eu não tô falando de você pessoalmente é de maneira aleatória é um nome qualquer o bastião entendeu bastião que faz bucha de chinelo raider pronto e tem que ser chinelo raider em o que você fez é de chinelo Havaiana o bastião falou que aguenta mas não aguenta muito o que fica bom mesmo é de raider beleza é verdade então guerreiros então bastião se você tiver assistindo aí ó você é meu amigo hein o bastião agarrado na orelha me canto canal é meu amigo agora o bastião fazia dor de bucha de chinelo raider eu quero que ele vá coçar as costas com serrote não serrote não serrote não vá coçar as costas com lixadeira vai vai coçar com lixadeira vai então senhores senhores a gente vai fazer essa o cliente autorizou a troca da correia e óleo filtro vamos passar para eles esses itens que a gente percebeu na caminhonete conforme ele autoriza a gente faz o serviço protocolo águia de revisão de 150 mil quilômetros show de bola assim que chegar o essa gente não a filometragem tá aí vocês viram no painel né 150 mil e setenta e sete quilômetros então tá tudo em casa show de bola guerreiros é isso aí e aproveitando o vídeo top como esse aqui você já deu uma bicada no like e como eu falei para vocês vamos fazer uma revisão no motor guerreiros correres não combatentes removemos essa frente que todas vão ter que ter cuidado com isso aqui ó essa ventoinha que não é original tá que foi colocado então tem que furar a serpentina ó vamos ter que ter cuidado aqui acho que não vai dar para dar uma lavada aqui não hein e enfim aqui eu tô dizendo mas aqui sim ó e olha lá o protocolo agris vazamento do retentor do comando tem que tirar fora para checar tem que tirar fora aqui o alojamento da correia claro aqui vai uma capa que já foi tirada para fazer a higienização então fazer a higienização de tudo isso aqui que vocês estão vendo certo e aqui está a correia dentada aí o pessoal pergunta né então minha caminhonete 2012 2013 tá com 8 10 11 anos de uso mas não chegou a 100 mil quilômetros eu preciso trocar a minha correia senhoras e senhores combatentes eu eu vou comprar um CW4 se Deus quiser com 100 mil quilômetros 14 15 e eu só vou trocar com a dentada quando a ti 150 mil quilômetros eu não vou trocar antes por tempo eu eu Netão Irineu de Siqueira Siqueira Campos Neto sabendo que o lombo é meu eu não vou trocar de Hilux motor bloco K não é porque esta correia está com 150 mil quilômetros e olha isso aqui e olha aqui como atente as letras não não apagaram Toyota a marca é unita Olha isso aqui a correia está quase que perfeita Olha só o Netão mas tá aqui aquela marca nas costas que você falou claro que tá marca nas costas tá com 150 mil quilômetros hora de trocar por isso que a minha caminhonete eu vou esperar os 150 mil quilômetros olha isso gente em vinte anos de oficina eu nunca vi este motor corredentado arrebentado eu já vi esse 10 já vi é 200 já vi raloux modelo garboso certo com motor 3L mas esse bloco nunca vi por isso que eu tô falando para vocês de uso militar Sinopense tá suja correia entendeu a letra não apagou então essa correia aqui ela é ela aguenta 150 mil quilômetros que é o Net 2014 nove anos de uso 150 mil tá aí a correia está em belíssimo estado de conservação portanto era isso que eu estava esperando uma oportunidade como essa para mostrar para vocês lembrando se você se a sua caminhonete for dois três mil e dez e tiver com 100 mil quilômetros você esperar com 150 mil e ela arrebentar lembre-se o lombo é seu não é porque eu tô dizendo isso que você segue a minha opinião é essa entendeu minha opinião é essa eu poderia aqui falar para vocês trocar com 100 mil por tempo eu vou por pesquisar o manual Toyota sobre isso mas eu não me lembro nesse exato momento se a torta manda trocar por tempo mas quando eu pego uma correia nesse estado de conservação aqui com 150 mil quilômetros caminhonete se roda em Sinop vocês viram a parte de baixo dela como é que tá de uso severo uso militar cara imagina numa caminhonete de cidade então eu digo para vocês o seguinte o lombo é seu mas eu na minha caminhonete não trocarei show de bola então eu vou fazer aqui a revisão vocês estão vendo aqui e vamos continuar aqui nesse serviço queria mostrar isso para vocês fazer questão de mostrar isso aqui beleza para a verdade esse esse essa essa comparação foi top né é verdade combatente o pessoal da caiaba tá hoje aqui a gente firmou a parceria que iniciamos as conversas lá na caiaba lá na caiaba lá na automec e a gente vai começar hoje olha isso aqui a capa que eles já deixaram olha só e a águia automec e a águia automecânica 4x4 sinop é tomodashi olha que sensacional e olha que o m em forma de amizade tomodashi japonês é amigo amizade entendeu uma palavra que ampla assim e aí eles já já deixaram hoje de manhã aqui que a gente vai começar a usar essas capas aqui tomodashi é um programa de fidelidade da da caiaba e para você usuário vai ter aqui um ponto de apoio de troca especializada de como garantia de tirar dúvida de checar algum problema seu mostrador aqui se você vier viajando ou for da cidade será aqui beleza senhoras e senhores e tá aqui os aqui as capas que eles deixaram tem do volante tem do câmbio e tem do freio de mão sensacional né guerreiros sensacional então tá aqui a dupla chocolatinho do BDA ajeitando a capa nota 10 olha o protocolo águia olha aqui o protocolo águia de higienização total ao samurai só tava falando já porque o samurai fazendo barulho aqui você virou barulhento agora meu filho você tava tão quietinho rapaz agora que foi ali guerreiro guerreiro olha aí combatente lavando os pneus para balancear aonde é que você já viu isso aonde você viu lavar pneu para balancear pois é este é o protocolo águia aqui estão as peças do SW4 caixa da corredentada o alojamento filtro de ar reservatório hidráulico defletor do radiador se você não tá entendendo que peças são vamos lá capa superior do motor alojamento da corredentada alojamento filtro de ar defletor do radiador reservatório do arrefecimento defletores dianteiros tudo lavado higienizado pronto para voltar para o veículo e aqui vocês sabem vai passar para um serviço de higienização show de bola aqui o tensor certo olha o tensor aqui dessa caminhonete esse sensor tem que ser trocado junto com a correia aí você vem aqui ó e o negócio ainda tá bom bom vírgula 150 mil quilômetros esse aqui é o pistão acionador já ensinei testar ele né você coloca assim ó lá ele não pode ceder mas tem 150 milhões também portanto vamos fazer aqui é isso que a gente também vai aparecer o nome aí muito bem mestre Branco olha aí vou falar pessoal mandar um amorcedor o seu carro minha filha tá pesando né milionário também não tá quatro corola olha aí olha aí vamos vamos trabalhar esse assunto aí o pessoal aqui ó milionário corolinha dois mil e três quatro missia siena dois mil e dois mil e dez olha aí olha aí olha lá olha lá o melhor motorcedor e do Brasil e do mundo você não cai abre e como é que eu não vou ver se consigo ver né tomou daquinha uma coisa assim tomou daquinha mas é bom morcedor beleza excelente estou de bola aqui é isso aí ó que é legal né Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tomodate é um programa da Kayaba Radiadores, né? O famoso aqui, Kayaba, Kayaba. Beleza? Tomodate, que aqui é um local onde nós somos autorizados Kayaba, para dar assistência técnica, checar a garantia se procede e ajudar o cliente no que quiser que ele precise. Então, modate em japonês é amizade ou amigo e aí nós somos uns amigos, tanto da Kayaba quanto dos clientes, beleza? E aí ganhamos essas capas aqui, ó, para proteger os veículos. Nós tínhamos as nossas capas vermelhas, né? E aí tem essa da Kayaba agora aqui, guerreiros. Então, vocês estão vendo aqui, combatentes, combatentes, o forma de trocar. E aquele detalhe, olha o retentor novo lá, ó, retentor novo, original, retentor de motor original. Show de bola? Combatentes do BDA. Olha, os pneus, vocês viram, lavados para balancear, todas as peças lavadas aqui, tudo higienizado, tudo novo, mola nova, lavado, tudo para fazer um serviço top gun. Ele mesmo, milionário, o Mr. Hilux, olha lá, agarrado na orelha. Você já viu troca de óleo desta maneira? Lavagem do alojamento de filtro de ar, assim? Não, só viu aqui no protocolo Águia. Tenho certeza que você não viu. A lavagem total da frente, da parte frontal do motor, radiador lavado ali, até o Toyota ficou mais bonito aqui, ó. Aditivo do radiador novo, filtros trocados, alojamento de filtro trocado. Todo filtro que é trocado aqui na Águia é assim, a gente troca o filtro e monta o alojamento do filtro que está sendo trocado. A gente coloca ele, lava o filtro e higiena o filtro, beleza, senhoras e senhores? Então, esse aí é o protocolo Águia. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com a SW4 no alinhamento, fazendo aperto técnico do amortecedor. Vai lá, colocou ali, ó. Esse nosso torquímetro instalou, deu 1 kg. Olha aí. Quer entender um pouco sobre torquímetro, torque e aperto de parafuso? Clica nesse vídeo aqui, que é a videoaula da Kayaba, explicando essa parte das trocas de amortecedor e os quilos dos parafusos. Beleza, guerreiros? Ou melhor, combatentes, combatentes. Então, a gente está finalizando o serviço com o alinhamento da caminhonete. Daqui a pouco, vamos dar a volta nela e fazer o baba de águia e ela fica pronta. Show de bola? Só o óleo de câmbio que não foi feito, tá? O óleo de câmbio não foi trocado. O resto que vocês viram mostrando no começo foi feito. Show de bola? Dá uma picada nesse like aí. Combatentes do BDA. Gostou desse vídeo da SW4 aí, do cara do corredetado? Gostou dessa minha opinião polêmica sobre o tempo da troca de óleo? Troca da corredetada? Olha, eu afirmo para você o seguinte. Essa é a caminhonete do vídeo. 2014, 2023, quase 10 anos a corredetada em perfeito estado. Ah, Netão, tem que ser em 7 anos trocar? Olha, eu acho que você entendeu o que eu disse, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Cada um sabe, cada um entende aonde aperte seu calo. Eu, olha, eu, é o que é a minha opinião. Por essas coisas que eu repito, esse motor, o bloco K da Hilux, correria original, eu nunca vim arrebentar com 150 mil quilômetros. Então, nunca vim com 150 mil quilômetros. Beleza? E aí? Então, mas a caminhonete tem que dar de preto, então? Não, não. É que aquela caminhonete ali é do Nene Gambá. E justamente nessa aí, na hora de apagar o T-Belt, eu não estava na oficina. E aí, apagaram o T-Belt e entregaram para o cliente a caminhonete. Mas eu vou mostrar para vocês um outro vídeo como que apaga, beleza? Antes, deixa eu mostrar como é que está o Nene Gambá ali. Vamos lá para vocês verem. É o Gambá! É o Gambá! O Gambá Master. E olha como que ficou o style. Netão, tem poeirado, hein, Netão? Ficou uns dias aqui esperando os bancos. Olha os bancos aí. Olha o banco, combatente. Olha como é que está por dentro. A gente deu aquela limpada. O banco. Olha aqui. Ficou o style nessa manopla do câmbio ali, né? Está vendo? Então a gente fez o quê? A gente foi e... Mexeu nos bancos. Chegou os bicos, certo? Agora está mexendo, chegou os bicos. Vamos começar o teste de rodagem dela. Fiz uma revisão como essa, obviamente. Começou o teste de rodagem. Após aí vai ter algumas coisas para ser feitas, né? Olha só. Se eu não falei até agora, 299.889. Famosos 300 mil quilômetros. Ficou uma melodia, hein? Agora falta uma parte de emperequetamento. Vamos trocar esse para-brisa, fazer algumas coisas mais. Uma barba de água já foi passada. Sensacional. O pessoal está perguntando. O gabinete está aqui, olha. Trocar esse para-brisa. 2008, esse dele. E é o seguinte. Para não ficar sem o tutorial de como pagar essa luz. Eu já gravei esse tutorial aqui do canal. Então, você vai assistir ele agora. Certo. Tá bom. Moçada, aí aqui, olha. Para apagar a luz do T-Belt que acende no painel. Essa luz aqui acende no painel. Vamos acender a luz. Quando a corredentada está na hora de trocar, essa luz aí, T-Belt, acende no painel. Certo? E tem o próximo e vou trocar agora. Milionário vai começar ele. Você consegue ir narrando o que você está fazendo? Então, vai. É, aqui você deixa ela no ODO lá. ODO. Tem o triple, né? Aí você deixa no ODO. Aí você vai de novo ali. Tem o triple, ó. O triple, o triple A, o triple B e o D-O de odômetro. Deixa no ODO. No D-O de odômetro. Aí você desliga a chave. Segura apertado. E aí você liga a chave. E conta 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você tira o dedo e aperta de novo. Conta mais dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você tira e fica seguro. Ela vai apagar. Já apagou. Beleza, turma? Olha lá. Apagou o lutebelte. É esse pino aqui que aperta. Tranquilo? É isso aí. Gente, o canal do Tio Médio está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Geração 05 a 15, aquela SW4, a eletrônica. Geralmente é assim que troca a corrente de comando, a luz do T-Belt. Geralmente é dessa maneira. Um ou outro. Mas a geração 05 a 15 é assim. Tranquilo? É assim. A 16 de antes tem corrente de comando, então não tem luz do T-Belt. A 97 a 2000, tiro o parafuso do painel. Neste vídeo aqui você confere o procedimento. E dos modelos garboso, eu coloquei em cima aí dos cards. Então paguei dos modelos garboso também. Certo? Gente, nesse canal todas as vezes que troca a luz do T-Belt e todas as caminete da Toyota. Show de bola? Então, senhores e senhores. A minha opinião é essa. Corredentada de SW4, de Hilux. Nunca vi arrebentar original. Só vi arrebentar paralelo. Original nunca vi. Ainda mais nessa de 0, 150. E de 150 em diante, aí sim eu falo que é bom ver pelo tempo. Netão, por que Netão? Porque as polias também desgastam. As polias desgastam, beleza? Aí, ele aí. Mas você tá bonito com esse uniforme. Olha aí, guerreiros. Olha só. Guerreiros não, meu filho. Combatentes. Combatentes. Você falou guerreiros, você me enfaticou. Olha. É que não tive que ir atrás, não. Não, vamos mudar, não vamos mudar. Vamos se acostumar. Então, combatentes. Aí, de 0, aí de 150 em diante, é bom você se precaver trocar os 100 mil quilômetros, porque as polias desgastam. Tem um inscrito nosso que falou que a caminete dele com 450 mil acendeu. Normal. Que o TPL tinha programado no painel. Não tem nada a ver com o arredentado. E ele acende com 150, 300, 450, 600 e assim sucessivamente. Mas de 150 mil em diante, aí sim eu falo que você adiantar a troca. Beleza? O que eu já expliquei nesse canal, é que nem a partilha original de fábrica, você bota ela e ela mesmo se botar genuína, tudo, depois não dura mesmo tanto. Por quê? Porque quando o seu de zero digital, tudo zero. Fluido zero, partilha, disco, tudo zero. Quando você vai jogando só a partilha, as outras coisas não desgastadas, não dá mesmo a vida útil. Esse princípio serve para o arredentado. Essa é uma das explicações que as pessoas falam. Depois de ter uma peça original, não dura mesmo tanto. Não dura mesmo. O carro não é mais o mesmo quando o seu de fábrica. Entendeu? Todos os componentes do veículo estão em desgastes, alinham, empenham aqui, uma torturinha ali, um engripamento aqui. E isso compromete a vida útil de alguns componentes. Beleza, guerreiros? Então fica essa dica aí. Espero que a gente chegue até o final do vídeo, que a gente não fala um monte de coisa na hora que eu disse lá. Enfim. Já deu like, né? Já deu like no vídeo como esse, né? Mas é mais o status da Dona Nengambá aqui. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.